Mano Vamos jogar no bico da Bainz, né? É, o bico da Bainz é safe A safe é deles, mano É deles em cima da ponte, né? É deles, é deles Amarelo Vamo passar, vamo passar, vamo passar Passei, passei, passou geral Isso, esse mesmo você tirou, Galilco Tô ligado Morreu, morreu não, morreu não Nossa, no amarelo Tem muito tiro Embaixo, embaixo Matei um Em cima ali do prédio No beco, no beco, no beco Tem muito tiro, relax Beco aqui, morri no beco Nice, nice Dentro do gás, dentro do gás Morri em cima da ponte, em cima da ponte Parede, parede no beco Parede, parede no beco Desça, desça mais um Mais um, tem mais um Tem um no beco, no beco Morreu, morreu, morreu Ficou dois Ficou dois Ficou dois Morri pro cara da ponte, mano Mas tem rapaziada não dá pra ganhar ainda mano Na sua tela você me matou É md5 É md5 rapaziada MD5, mano, 1 a 0 pros caras Caralho, Betão, muita HS nos caras Mano, safe tudo pros caras, mano Pô, eu tentei fazer uma rotação Não adianta nada, Betão Essa safe aqui ficou muito roubada pros caras Sem maldade Caralho, mano Sabe o pior? Eu abri no cara do beco Eu abri no cara do beco, o cara tava agachado Dá pra eu ter matado ele, tá ligado? Só que aí, eu morri no timing pro cara de cima da ponte Que bad, crush, mano, tá bom Energetica aqui, mano Ninguém quer? Peguei aqui, nervos Tá querendo, tava com 7 só Mano, 1 a 0, mas eu vou te falar Se não fosse a safe, eu sentia a gente Superior ali nessa trocação Peraí, peraí Mano, é que eles jogaram, esses eram o seguinte Eles tacaram em cima da raiva Que era garantido na safe, o resto Todo mundo viu a safe, né? Eu fechei a tela aqui Pô, cê é louco, rapaziada Não a gente tá na verdade, não tem de troca não, velho O bagulho mata, mano Não dá, não dá essa peca De loja não dá não, tem que ser de close Chora, não ninguém tá chorando aqui não, rapaziada É 1 a 0, caralho, calma Exatamente, tá de boa É lá da porra MD5, quem chega a 3 ganha, velho Desculpa não, Vibiru Eu tô com 9 29 Caralho Alô Alô Tudo certo? Tudo certo, mano 1 a 0 Foi jogão Eu vou reiniciar aqui, mano Que 5 minutos dá tempo de ir lá em Belo Horizonte Voltar, matar um frango Porque a partida é muito rápida, tá ligado? Tá, não, vambora Se tu abrir, provavelmente vocês vão estar na parte do coisa Se tu morrer, provavelmente vai começar outra partida E tu não vai conseguir ver como tu morreu Coloca 2 minutos e meio, então O que que você acha? Acho que 2 minutos, 1 minuto e meio ali já tá ok Porque é muito rápido as partidas, entendeu? Tá, fechou Tá, a gente vai Uns detalhezinhos que a gente vai arrumar A gente já vai iniciar outra aí 1 a 0 pra eles Tá, já tamo preparado Valeu Vou te devolver Tá Oi Mano, acho que se a gente Nós dois rusha ali Ia ganhar muito tempo Porque a gente tava ofendendo todo mundo A gente ia conseguir ficar marotado e matar muita gente Mano, eu não vi um boneco, mano Quando eu vi, o cara caiu lá de cima do prédio Eu preciso dos 20 Mas sabe o que atrapalhou a ver também nesse final aí? A noite aí Bota meio dia aí Como é que faz isso? 7 time, 12, 0, 0 Pode ver aqui Posso, posso, posso Tô com 12 aqui 12 Mas foi de boa Se quiser que as armas Só dá um aviso Não, tá suave também as armas aqui Só taca de dia aí E marcha na próxima queda Pra não Demorar muito Eu só quero ver o moicaninho em vermelho Ô, louco, Coringada 50 mil O que? Meia noite e meia Mano, e se tivesse conversado mais cedo Nós ia escurar a boa, hein, mano? Meia noite e meia de uma quarta-feira, chefe Que isso? GTA é forte, mano Só falta acreditar nele Se somar os dois, dá quase 100 mil, tá? 42 e 400 lá Papo reto Ah, virou a leve do cara, véi Se eu ando Não, eu entrei pra ver Nossa, o Lenon abriu a leve do cara Já pode pegar dele Para, para Ai Será que eu vou de AK agora, hein, véi? Nem dei tiro, Lenon Vai no seu feeling, velho Confia, pai É uma facada só, a hitkill É, você tá andando muito com o PJL Se você começar a puxar a M9 Canivete ali Esse bagulho é melhor Matéria cortante aí, você mata a hitkill Eu tô sem energético aqui, velho Meio legal Feio um susto aqui, ó Levantei Tá Quantos você tem? Eu tenho quatro Quatro? Mano, o da hora da safe é que você não tem tempo pra pensar, tá ligado? Você corre muito, mano O boneco, ele fica correndo do lado do outro do mapa ao mesmo tempo, tá ligado? Do lado do outro E nessa última safe aí, mano Eu bati lá do outro lado do mapa Tive que vir andando tudo, mano Oh, será que aquela hora ali que a gente foi lá pra perto do Monumento Chinês Se a gente não voltasse por cima da ponte não dava bom não, mano? Provavelmente seria dado Mas não tem como, mas aí fechar muito distante Manda a outra Tô, João Tá todo mundo pronto aí? Valeu, valeu, valeu Tô pronto, tô pronto Mas tô no modo God Mode aqui ainda É, João Só recebendo um suquinho Tá ligado, né, Virão? O patrão é patrão, né? Como é que é? Só recebendo, rapaz Costa em mim não, parceiro Não olha pra minha cara, não Quebrei, quebrei, quebrei Ah, cês tão xingando então O que cês perderam foi ponto na live, né? Pode crer A odd tava mais ou menos quanto aí, mano? Porra, pior que se eu tivesse matado o cara que caiu no beco lá Dava pra ter ficado talvez só um deles ali E a gente podia ter ganhado via clutch, né? Quem que foi o último a morrer do nosso time? Foi eu Virão, a culpa era sua, né, Virão? Então a culpa é toda sua, né? O quê? O que que eu fiz? Porque cê devia ter ganho, né? Foi o Ovoto, foi não? Não, acho que foi eu O Voto, o Tec pariu também Logo você, mano No vídeo a gente até entende Você não, mano Eu matei três ainda Eu tava sem vida Um cara rotou em mim lá na ponte do Do Vanilla Febrou meu colete Mas ali eles iam ganhar de todo jeito, mano Porque eles tacaram em cima da Hive Aparentemente Tipo, a safe era naquele beco e uma parte de cima da Hive Tinha um ali pra garantir e o resto deu W, pô Porque se você tomasse um daninho na vida Tu não ia tancar, entendeu? Ali eles já tinham ganho O que é que falta pra começar, será? Você já deu ok, hein, Coringadas? Já Acho que falta só o lado de lá, mano Pode dar, estamos prontos, estamos prontos Let's go Falta outro lado dele Mano, na hora que a gente tava no Ali perto do Dos pelados ali Aquele Da galeria ali A gente tinha mais ou menos quanto? Contra quanto? Quanto, mano? Porque eu acho que a gente ainda tava em 10 ou 9, né? Acho que tava uns 10x10 ali, uai Vamos, rapaziada Vamos, vamos, vamos Bora, bora Tá suave, tá suave de ganhar isso aqui 10 segundos, bora Vamos Rodeio energético em 3, 2, 1 Tcharam O vamo aí, vamo aí Cara, a frente não é não? Tá atrapalhando, velho Sou eu não, Louto Pra de você, cara Ah, então não sei quem é Acho que é o Miké, sei Puxou pra cima? Como é que tá, pô? Não olhei ainda pra ele Não dá pra saber, ô Votes Mano, tá no meio ainda Não dá pra saber ainda A primeira não vale nada, mano A primeira pode ir pra qualquer canto A primeira é a do best A primeira parece a última É, o bagulho é começar a olhar Quando a gente chega ali no arcade Tem que dar um ask ali pra dar uma olhada Primeira é a do bobo Relaxa Mano, e diminuiu o delay da live total também, mano Tava assim com mim Agora tá um minuto e meio Qual que é a live total? É a da visão geral É porque quando tava no final da partida lá Tava no começo da transmissão Nossa, aí é isso, Doc Mano, tô começando a desconfiar Que o Coringara sabe de algo pra descer lá, velho Mano, aqui eu vou te falar Ele era um meio, ele tá no primeiro Mano, eu tava na frente disparado É, não dá nem um A nem um D É só reto, pai Olhando na diagonal aqui, ó Tem como dar errado, não Tô louco Passa reto, passa reto Bom, então é porque vocês estão de boné e pesa Acho que é porque você tá no modo super saiyadinho aí Aí corre mais, né? Tá aí Tira o boné pra testar Mano, acho que eu vou fazer uma loucura aqui Vou tirar o óculos também Acho que eu vou tirar o óculos aqui também Uau, 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 uau Será que nós conseguem chegar Larry's aqui primeiro que eles não, mano? Ah, achei que ia trocar o spot Tipo, agora nós iríamos pro outro lado também Não vai ter isso não? Nossa, eu queria ter feito isso mesmo, hein, mano É Se bem que a MD5 deve ser dois lá em cima Dois embaixo Minha MD5 é quem faz 5 ou quem faz 3? Eu sempre me bugo nisso MD5 é quem faz 3 primeiro Ah, tá MD3 é quem faz 2 primeiro Ah, mano, tá meio pra cima Mas pode enganar, né? Não, fica a coisa na rota Danada Tacona onde? Zadas, eu vou no mesmo felim que você, tá? Tô Parada lá Tacona onde, Popo? Vamos 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 aqui, a gente inseta aqui E espera um pouquinho Se eu diveresse Full reto Ponte é dos cara, hein, mano Vem pra esquerda, vem pra esquerda Pra esquerda eu vou ganhar um bagulho aqui Pega um prédio aqui, não parece que iam superar um pouco É só meu boneco para o estomar energético Acho que não tá, não tá tudo no mesmo bowl no slot Eu vou, eu vou conar, eu vou conar o munichio Você tira da hotbar e bota de novo É Nice, agora foi Ô, Popo, toquei o lugar que a gente falou aqui, já, tá? Tá, tá Já tem tiro aí, hein, pela ponte Se eu vim por cima, Zadas Tá É que eu vim só pra pegar vantagem aqui Aham Vim de tonto aqui, velho Tô por cima É que você aqui na Bands ou ali não? Aham Subi na escada, subi na escada, mané Aham, vou pegar a pinça aqui na raiva, hein O cara tá embaixo Aqui embaixo, tá no mesmo lugar que terminou a safe Mais de um Beco, Beco, Beco da praça Beco praça, Beco praça Atirando em mim Nossa, mano, já tá do lado do outro lado A gente aqui de cima consegue Nossa, muito Beco praça Já tá praça, já tá praça aqui, ó Na praça? Cuidado que pode dar até cair em mim, mano Tô aqui na praça, tô vendo eles atravessando Tá passando, passou outro Tô vendo dois lá Três, quatro, muita gente Tô aqui em cima já, Xixi Eles tão indo lá pra defender da porta Mano, Xixi, um passou por cima da gente sem ver Um passou por cima da gente sem ver a gente Tá atrás do Larry's na highway Safe pra cima, hein, safe pra cima Tá atrás do Larry's na highway, tem um Tá atrás do Larry's na highway, tem um Eles já tão adiantando A gente podia subir e dominava pro shopping Mano, eles passaram o ventão ali, mano Mano, acho que mata, Xixi Mano, essa safe é pra cima, véi Mano, em cima Xixi, xixi, xixi Joga no Beco e vai pro prédio do Puga Tem dois caras em cima do armazém De trás da loja, tá ligado? Tá, safe Começaram a se mover pra descer agora Começaram a se mover pra descer Tão fazendo move pra descer Tão fazendo a move que faz lá pra descer, tá ligado? Desceram, desceram Tão jogando pra baixo Foram pra direita, foram pra direita Indo full reto pro Vanilla Vanilla, Vanilla, Vanilla Dois indo Vanilla Ah, então eles tão separado Não, não, eles tão separado Ali na praça tinham cinco caras, mano Eu vou tentar adiantar eles Eles entraram Vanilla, entrou Vanilla Não tô vendo mais, não tô vendo mais, Xixi Estacionamento do Vanilla, parei de ver Estacionamento do Vanilla Indo reto, full reto Foi pra direita, não vejo mais Vai querer pegar a lobby cunche? Mano, então, eu já tô lobby cunche já, se quiser vir Eu tô atrás de você Vou tentar adiantar A escada do hospital, tá ligado? Galera, tá fechando full pra cima Tá fechando full pra cima Eu estou partindo Não parou, shopping era bom a gente ter, viado Shopping, quer que eu corra pra lá? Se quiser ir, eu vou tentar adiantar aqui Não, é esse parainho, grás Mas sai quando aonde? Na escada? Eu achei que give essa fight aí, Xixi Give essa fight aí, Xixi Give essa fight aí, Xixi Give essa fight aí Give essa fight aí e joga full pra esc aí, vocês dois Comigo, comigo Onde? Brudado em você, pão pô? Nossa, eu morri, viado Calma Eu vou sair, mas eu vou sair na biela, mano Tá, eles já chegaram no HP já, o Dedai Nossa, eles foram muito rápido, viado Mano, eles só passaram reto lá na... Os caras da praça lá, eles passaram reto Será que esse pode subir escuro? Será que esse pode subir escuro? Ah, vou ficar com esse aqui Mano, esse escuro eu nem sei o dia de falar Escuro é a subida, pô Pela praça Ah, você que tá passando aqui, pô? Perto do Arcades? Pera aí, Cunha, galera Esse cara tá aí? Esse cara tá pra aí, mano Então eles estão aqui já, Birão É, pô Ó, fechou mais pra gente ainda, mano Mais pra gente ainda, velho Mais pra esquerda ainda? Eles vão vim por cima aqui Não tem cara pra esquerda não, velho? Tá, eles tão vindo do hospitão aí, ó Mano, sabe o que tá pra fazer, mano? Matar esse cara que ficou sozinho o ponte aqui Não precisa achar ele, viado Vamos dar recuada aqui Tô na procura dele também, pô É, pô, a gente tá jogando esse cara mesmo Ô, eu tô muito longe da fight, mano Eu vou deguevar Ele passou correndo full reto lá Tô lá, tinha sentido... Ele tá de China marotado, não, mano Por aí Não, ele passou de sentido lixeiro, velho Ele tinha passado sentido lixeiro Eu tô aqui, mano Não tem nada Tô construindo só lixo É, então, o cara tinha passado sentido lixeiro Acho que ele vai estar pra lá pro... Ah, tô conseguindo Vamos jogar pra cá aqui, Xixi Pera aí, deixa eu ver a Cixi É a mula, porra Ahn... Mano, metrô ali, não, Xixi Pode ser, bora Ó, embaixo do... Dentro do túnel, Coringa, tá vendo? Não tô vendo, mano Dentro do túnel? Ele rodou a... Ô, Dano, ó Vai atravessar Sinta aqui embaixo, mano Ah, o túnel da praça, o túnel da praça Mano, nós não... Eu não cheguei nele lá, não, mano Ah, acho que não chega, não chega Eu tenho mira Tá lá, tá lá, tô vendo, tô vendo Mano, eu tô adiantando eles aqui Pra dar bom pra mim, tá? Você consegue olhar se vir por cima aí, Coringa? Se atravessar a fonte? Por cima eu tô vendo, por cima eu tô vendo Tá, tá, tá Eu vou tentar... É, eu vou tentar... Só um, dois, rodando lá Vai passar, ó Um pouco É, um gaste, né? Não é bom não, mano? Em cima nada ainda, viu? Em cima nada O céu, o sapeca tá já Triângulo ali não é boa não, Xixi Você pá? Triângulo? Esquerda? Embaixo? O clandest também é bom Só rodando, só rodando embaixo Eu saí de lá Eu acho que eu saí dali Eles vão voltar, se pá É muito ruim pra eles aqui É, o prédio disse que indo ali embaixo, tá ligado? O planet, se pá Acho que você chama de planet Mano, não dá tempo deles virar não, ô, por boa Eles vão ter que vir, mano Não dá, né? Vai fechar de novo já, já, galera Eu acho que a beirada, se pá, é safe lá, velho Não sei se que eu não sei O problema de jogar de posição de red glitch assim é que não agachar Eu não tô logando que esse mais não, tá, o Popo Porque isso é só desse jeito que eu tava no aço Não, mano Você tá olhando aí, né, por aí aqui em cima? Tô olhando, tô olhando Tá contigo, Popo Vários na ponte aqui, mano Não, não tira, não tira, não tira Não, passando túnel, passando túnel, dois, dois Só dois, a gente vai arrebentar eles, dedeca, ó Nossa, passou túnel Passou, tá vindo aqui, ó Me vira, me vira, Popo Túnel da praça embaixo do arcades Nossa, eles estão com dois Três, dois Quebra, quebra ele, quebra ele Não tem em cima, não tem em cima Tá, tá, de boa Me é muito primeiro, Popo Eles não conseguem se esconder, eu tô mirando Não conseguem se esconder, vi, vi, vi Ó, ponte de batas Tá aqui na ponte, Popo Tá na sua direita, Popo, direita, na palmeira Vamos encolher ele nós três, ele tá passando, ó Pega ele, pega ele Pra cima Embaixo da arcades 1, vai sair em frente o rock forte, véi Pegou, 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 boa, caralho Ih, o cara que tava embaixo da ponte Nós tá muito na vantagem agora, só mais gajoso, galera Matou, 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 morreu, 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 era só esses dois Agora vamos brincar, briga, vem com o nós aqui Ele tá por baixo da arcades, ele tá por baixo da arcades, mano Vai subir o outro, vai ver vocês atravessando o ponte agora Quem tá atravessando o ponte? Nós, nós, cadê? Ali, ó, do outro lado, no sentido verde Miei muito, miei muito, muito miado Ele passou, ele passou reto? Pera, aquele ali, nem o dedé Achei que você tinha matado o pé Não, não era ele não, não era ele não Tá, 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 vou te ajudar, vou te ajudar Verde é nosso, verde é nosso Onde é que ele tá, ele tá no meio da rua? Tô vendo ele, tô vendo ele Tô vendo ele, tô vendo ele Tipo, vai que eu vou matar, eu vou matar Boa, caralho Não, não tá dando kill feed pra mim Não deu kill feed, mas tá morto Não, deu kill feed também não E pode ter essa peca, pode ter essa peca nas moitas, nas moitas, moitas do bote Olha meu tio, olha meu tio Para na esquerda, esse cara esquerdo, Galego Tô quebrando ele, mate-se ele, literalmente, essa peca, eu quebrei Tá, 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 calma Caiu mais um lá no gás Onde é que passou? Na árvore da esquina ainda, na árvore da esquina Mas vai bater Os caras tão morrendo pro gás, mano, eles tão tão morrendo pro gás Boa, boa, seis minutos Atravessando a rua, atravessando a rua lá, Sapeca, na ponte, na ponte Você abre ainda que faça na ponte, Sapeca, então? Ele não pegou a milis ainda do que o gás é muito rápido Nem eu acho, mano, tu vou morrer também Nossa, o gás aqui Nossa, fechou full joalheria, gás Joalheria, HPCDA Vou dominar o HPCDA Birão, tô atrás aqui, mas meu colete já foi pro saco, viu, mano Joia, HPCDA e prefeitura Joia, HPCDA e prefeitura Essa é a safe Deixa eu ver aqui mais Um pouquinho da LS também, galera Mano, não é melhor nós batendo esses caras nas nossas costas aqui Não é melhor nós batendo esses caras nas nossas costas aqui, não É, HP deles Ele joga pela esquerda, não a gente passa sobe joia não, mano Eu não sou... Só fecha que eu vou subir pelo outro lado aqui do HP HP da joia, então Eu vou morrer, eu tô onde? No peito Ah, passei Pô, o César acho que tem em cima da joia Peguei HP, peguei HP Mano, sobe joia, ela bateu molando Boa, boa Meu Deus, tô com um de vida Não, não, não É joia, é joia, essa peca é joia Mano, eu vou ganhar prefeitura, velho, prefeitura não é boa não é não Vai, minha prefeitura eu vou subir Ganhou, porra Mano, os caras morreram tudo pro gás, tá? É, morreram muito deles Mano, o negócio é nosso de espalhar, mano Ficar espalhado, tá ligado? Mano, os caras comeu o nosso spot, comeu pela praça, mano É, claro, cara A gente jogou muito blocado pra direita É, vamos fazer o seguinte, velho Vamos fazer uma linha, tá ligado? A gente tem que separar tipo assim A gente tá em 10, vamos fazer tipo assim 2-2 A gente vai jogar até a praça, tá ligado? Até a praça ali, até aquela ponte da praça A gente sabe que os caras não chegam primeiro que nós Então é só a gente separar tudo ali, a gente vai ter muito visual do que os caras vão fazer, velho Oi, se liga, mano, pode jogar mais solto, velho Tipo, sem medo de play, tá ligado? Pode crer A gente jogou muito solto, essa aqui agora a gente amassou os caras, tá ligado? Joga mais solto Jogou muito com o goringa, rapaziada, não vem não pro meu lado, não Bora fazer a mesma, Leonon, bora fazer a mesma Pessoal, a gente vai trocar os lados de vocês, tá bom? Fechou, fechou Mano, deixa eu pensar aqui então O bagulho é comer ponte 8 ali, velho E comer ponte 8, eu tento adiantar a DP ali O welcome também, eu acho que é uma boa E o Oxeixa Oxeixa Mano, então A gente chegou primeiro, só que Eu acho que chegou ao mesmo tempo, porque já tinha um cara Quando eu subi o Bennis que ele já tinha passado de mim Ele já tava na subida da ponte S Da ponte alta, tá ligado Oxeixa Indo pra direita já, mano, já tava quase atrás do Larrys, tá ligado? Ele chegou e ele não viu a gente passando embaixo dele Esse pá, velho Quando eu subi eu tomei até um susto, velho Mano, vai Mano, não tem como eu deixar a minha mira igual do Valorant não, mano? Com aquela cruzinha, velho? Tem, tem Coloca aí, é Não, não Coloca aí CL underline custom crosshair Aí dá espaço 1 Aí vai ficar uma mira toda exótica na sua tela aí Aí você vai ter que configurar ela como você configura do size Tipo CL tick CL underline crosshair thickness CL crosshair size Nossa, é um trabalho Me fala mais ou menos como que é a sua do Valorant que eu te mando falando Mano, é exatamente igual essa aqui, agora é só grudar elas na real Consegue me dar uma É o gap que diminui os bagulho dela Grudar é gap Aí você coloca aí CL underline crosshair com dois S Certo Gap junto Calma E coloca tipo Gap junto com crosshair? Isso Celo, o cara falou que já tem, é daí barra God Isso CL underline crosshair Gap Não, giro custom crosshair ali Não, giro custom crosshair ali Gap junto com crosshair Certo CL underline crosshair só gap E aí? Aí coloca aí tipo, menos 3, tá ligado? Que de 3, o Rick? Menos 3, já que é pelo grudado, coloca menos 3 Nossa, mano, que isso aqui é... O risk Não God aí, eu tô sem... Eu tô com um pouco menos de vida Grudou É só digitar ele, é barra guarde. Meu Deus, eu vou lembrar esses caras agora, bicho. Dá pra você trocar a cor também agora, tipo, size é o tamanho, tá ligado? Certo. Size, se você quiser diminuir o tamanho dela, é CL, underline, crosshair, size, tudo junto. Aí você bota o tamanho, tipo, 1, 2, 3, quanto maior, quanto maior, maior, tá ligado? Nossa, é verdade. Tô com 8. É size, você colocou aí ao contrário. SI, depois Z, E. Tô com 9 aqui. Lenon, tu tá ajudando tanto ele, esse pacto de desbam vai constar, hein, viado? Gostei. Aí dá um espaço, 2, por exemplo. Aí se ficou muito pequeno, vai subindo. Não, ficou top, ficou top. É porque você colocou um gap muito pequeno, tá ligado? Aí ela meio que tá se comendo a mira, tá ligado? Tá mesmo, então eu vou ter que aumentar. Lenon, pergunta se eles já estão já, Lenon. O cara come 5 vezes por live, você acha que o cara tá com fome, né? Mas pergunta o que, pessoal? E agora? E a mira? E a mira? Olha a cor, quer dizer. A cor é CL, underline, crosshair, color, tudo junto também. Aí do 1 ao 5. Se você quiser branco, eu acho que vai ter que fazer igual ao CS. Tipo, colocar 5 e aí você vai ter que colocar a cor do RGB. Tipo, CL, underline, crosshair, color, underline, B, tipo 0, depois 0. Sempre que eu tirar essa mira da minha tela aqui agora eu vou ter que configurar tudo isso de novo? Não, ela já fica configurada. Aí pra você ativar e desativar, aí é o primeiro comando lá. CL, underline, custom crosshair, 0 pra desativar e 1 pra ativar. Já é. E se você só ataca a mira complexa nele? Não era pior não? Não, abre, não compensa. Não, porque ela fica abrindo também. Ah, vai, põe o abre, né? Vou ceder a sezão 1. Você consegue me dar energético, Rick, tô na sua frente aqui, tô com 9. Quantos? Você tá com 9? É, dá 11. Ô, Rins, que eu tô precisando de God, eu tô com menos vida. Tá de boa, te devolver aqui, peraí. É, eles, na hora que começar, cês vão tudo receber God. Ah, tá, não, beleza, meu irmão. Aqui tá ok, né? Aqui tá ok, né? Falta SPK, não? Nossa, a gente tem que devolver... Ah, menos aí. O que aconteceu? Me dá mais um só aí, Rick. Ô, tem como deixar a mira mais grossa, Lenon? Só um pouquinho? CL, underline, crosshair, cheekiness. T-H-I-C-K-E-N-E-S-S. Aí cê dá espaço, coloca tipo 1 ou 2. T-H-I-C-K-N... Ah, sim, ó, vou mandar no chat ali, ó, cheekiness. Mandou? Mandei no chat do Discord. Cheekiness. Fica mais rápido. Espaço 1, espaço 2. Acho que eu escrevi errado. T-H-I-C-K-E-N... CL, underline, crosshair, cheekiness. Tipo, C... CL, underline, crosshair, de novo. Aí tudo junto, cheekiness. Igual a escrever no chat ali. E aí cê dá espaço de novo. E aí coloca o número. Cheekiness. Foi? Nice, foi. Foi? Boa. Boa, rapaziada. Agora descobrimos o spawn. É, o bagulho aqui é comer pela... Mano... Banes voado aqui, não os aras. É, acho que é Banes voado. Pô, mano, e uma coisa tá no meta aqui, viu, rapaziada. Uma coisa tá no meta. Dependendo de como o cara vier, é peito mesmo, viu, véi. Sim, sim. Isso tá pegado. Tem... É, não tem... Tem muita magia não nessa pega. Não tem não, pai. Não tem magia não, é só peito. A hora que cê estiver pronto, cês me avisam, tá? Tá bom, hein? Tamo wary aqui, tamo wary, sipa. Não existe gol bonito. Se não fazer gol, vambora. É isso aí. Sapeca tá logado, Rick. Pode dar o case, sipa. Mano, aqui. Pra chegar na PRF, eu ando pra trás. Pra chegar na PRF, aqui cê vai pro reto. Aí cê vai pegar a ponta do boneiro ali, ó. Nossa, vai me matar ali. Ou não. Ou cê passa pra esquerda na capital boulevard ali, tá ligado? RRR aí, pessoal. Me mataram aqui, gente. RRR aí, pessoal. RRR aí, pessoal. Nossa, RRR aí. RRR, vai dar RRR. Nossa, perdemos respawn agora. Não, não, lógico. Vai dar RRR, vai dar RRR. Vai dar RRR, só ficar parado, pô. É, eu também tô sem colete. Ah, agora eu tô. Nice, vamo, vamo. Boa, boa não. Foi demais, véi. Parabéns, MQS. Parabéns. Vamo, rapaziada. Vamo! Vamo, rapaziada. Vamo! Só pra entender, não vai PRF ou não vai bem. Mano, então, vamo fazer as duas, véi. As duas, fechou. Mas cuidado com a PRF, que eu não sei se dá tempo de chegar primeiro. O verde é mais seguro de, tipo assim, de você não morrer, véi. Eu acho que PRF, se for esgoto, chega primeiro. Ah, não. Pode ser, vai pelo esgoto, vai pelo esgoto. Qualquer coisa passa pela capital boulevard ali, é essa ponte, aí vai ter a outra e depois a outra, tá ligado? Mano, eu vou fazer o seguinte então. Não, eu vou dominar a raia em cima pelo red glitch do verde e aí eu dou cover pra quem vai subir PRF. Osada, nós é esquerda aqui, né? Eu acho que sim. Eu também acho. Você vai fazer aquela lá ou não? A mesma. A mesma. Os caras chegam muito rápido ali, pô. Nós segue aqui ou nós vamos pra esquerda? Segue, segue, segue. Dá pra vocês pegar a direita aqui também, ó, e descer esgoto aqui já. É, pode pegar a direita. Desce esgoto é mais rápido, atrás é melhor. Isso, isso, isso. A rodeia que essa pega tá fazendo aí, o boneco com rosa. Todos os meus manos andam armados. Será que o boneco vai nadar? Tem que atravessar mais pra frente, é? Puta, vai rolar a arma. Nossa, é, vai pra frente, vai pra frente, vai pra frente. Relaxa, relaxa, tô no toque. Quando encurtar o rio aí. Tô no toque, tô no toque. Beleza. Quando encurtar o rio você come pra esquerda já. Eu já vi um roleplay com o PVP tão imersivo, vocês já viram isso? Tem que escritar. Tem que rolar a arma aqui, né? Ai, caralho, vamos, rapaziada! Até agora eu não vi um boneco pra dar um tiro, mano. Quando eu via de longe eu tenho certeza que meu tiro nem acertou ele. Ou fez cosquinha. Todos os meus manos andam armados. Que música é essa aí, Sapeca? Sim. Quem descobrir, sem ele cantar, ganha um energético a mais. E tanto patinho de carafal dentro da mente do palhaço. É a introdução do Metrópole. 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 Que isso? Que isso? Fazia tempo que eu não escutava essa aí. Essa aí o Lenon não ia acertar, não. É. Paco não lembro mais não, rapaziada. Como é que é essa aí? Eu achei que não era, não. Eu achei que era com força. Lenon, tu não falou pra mim que tu ia dar tua skin no campeonato e tu ganhou pro Coringa lá, 5 e 7? Cadê? Manda aí, mano. Manda aí, Lenon. Chegou ainda não, Miguel. Como assim? Como assim? Como assim? O campeonato foi no começo do ano, cara. Chegou ainda não. Skin não, chefão. Você ganhou o que campeonato, é? Claro. Eu, o Galego, o Kolarov e o Brasil. Até hoje, Lenon. Não, quer dizer, tipo assim, até hoje a escola chegou, né? Mas montando panela ninguém tem que ganhar mesmo, não, rapaziada. Tem gente que vai ficar na PRF aqui não, rapaziada? Fala no bigode. Esse pacto é merecedor, não, na Coringa. Mano, caralho, essa skin pelo primeiro é apostado e quem é outro time? É apostado a vida aqui, mano. RRT aí, rapaziada. Eu vou ser apostado contra o time do Yuri. Passar reto. Meu Deus, sobe lá, cara. Manda aqui no Zoom, cara. Passar reto. Passar reto. Passar reto. Eu não sei, Sapeca. Ninguém, não agindo. Vai subir não, o Marroco? Sobe lá, cara. Sobe lá. Sobe, sobe aí. Eu vou subir nesse aqui, ó, da esquerda. Ah, essa aí, o meu clã ficou perdido. Ô, tá puxando mais pra esquerda, Manel. Eu tô esperando o Marroco. Eu tô esperando o Sapeca pra coordenar alguns caras. Mano, o Sapeca não sabe nem pra onde que vai aqui. Vai aí, vai aí. Ô, Pupou. Aqui no Marroco eu tô mais ou menos fora, mano. Já tô no subimento aqui, viu, Zadas? Então, vamos esperar a próxima. Mano, eu vou pegar aquele prédio da praça ali que nós ia pegar na outra, mano. Vai que eu gosto. No subimento aqui, Zadas, tô no subimento. Vai fechar vermelho ali, construção. Eu parto no subimento, Zadas. Mano metrô, o que você acha? Quem tá no Red River, vê se sobe templar? Eu falei, pode ser, essa pode ser boa. Ó, subi. Não vejo construo, não vejo construo. Tava querendo ganhar fontes de arco. Vocês voam pra onde, Sapeca? Nossa, eu mais voo longe. Não vejo construo. Não vejo em cima da ponte aqui. Mano, eu tô na loja de roupa aqui da praça. Cês tão onde? Tô na PRF. Nós tá pra trás aqui, porra. Não vejo, mano. Tá pra trás perto da DP da praça. Pelo caminho que nós vem...